Olá, meu nome é Michele Sanz, sou fisioterapeuta dermatofuncional. Estou vindo aqui fazer um convite aos profissionais de estética de Ribeirão Preto, porque no dia 7 de maio nós estaremos aí com o curso Lipiscultura Gensada Exclusiva, que trata celulite e gordura localizada com cores mescêuticos genuinamente ortomoleculares. Venha conhecer mais dia 7 de maio em Ribeirão Preto. Aguardo todos vocês!